Nossa expedição deixou Belém, as águas da Amazônia, e pegou a BR-316 rumo ao Nordeste. Nosso destino é São Luís, a capital do Maranhão. Uma bela cidade, a única fundada pelos franceses no Brasil. Hoje é uma cidade moderna, bonita, com mais de um milhão de habitantes. E São Luís tem belas praias e movimento intenso. Mas é mesmo a sua herança portuguesa que chama a atenção no centro antigo da cidade, considerado até mesmo patrimônio da humanidade pela Unesco. E foi por aqui que o nosso grupo da expedição começou sua visita a São Luís. Pouca coisa mudou desde que nós estivemos aqui há quase 20 anos, com a nossa primeira expedição do Oiapoque ao Chuí. Mas o que mudou bastante foi o grande porto de São Luís. O complexo portuário de Itaqui, o nosso próximo destino. Aqui fica, além do porto público, o porto da Ponta da Madeira, da Vale, exporta minério de ferro, procedente de Carajás, no Pará. E também o terminal Alumar, pertencente ao Goa Alumina. O grande diferencial desses portos é o fato de que o canal de acesso possui até 20 metros de profundidade. Por isso, são os únicos portos no país capazes de receber grandes navios, como superpetroleiros ou granelheiros, com capacidade para 300 mil toneladas. Naquela época que nós estivemos aqui, o porto ainda era apenas uma promessa para o futuro. Se compararmos com o que se vê hoje, dá para perceber a enorme diferença. A principal atividade era a grande movimentação de derivados de petróleo do terminal da Petrobras. Essa atividade continua ainda hoje, até com mais intensidade. Mas o porto de Itaqui tem muitas novidades. A importação de carvão, por exemplo, é outra das atividades constantes. Um grande navio como esse precisa de um trator com pá carregadeira para arrumar o carvão que o descarregador de granel vai colocar nos caminhões. O trabalho aqui não para. Navios de todo o mundo atracam constantemente. São mais de 120 embarcações por mês. Carregam, descarregam, cerca de 16 milhões de toneladas, além de 12 mil contêineres. Com tanto movimento, é claro que Itaqui é também um grande polo de cargas para caminhoneiros de toda a região. São centenas de caminhões trabalhando dentro do porto. Chegamos aqui no estacionamento do porto de Itaqui. E pelo que eu vejo aqui, é muito caminhoneiro tanqueiro. Vamos chegar nessa turma aqui e bater um papo com eles. Vamos ver como é que é o dia a dia da vida deles. Vamos lá, Maurício. Rapaz, escuta, me diz uma coisa. O pessoal fala aí que todo tanqueiro é tranqueiro, é verdade? Não, não é, não. Me diz uma coisa. Como é que está essa vida aí de tanqueiro? Você vem de longe para carregar aqui? Sim, eu carreguei em Goiás, para cá. E já tem quase uma semana que eu estou na espera para descarregar. Estamos aí enfrentando essas dificuldades. Mas qual é a dificuldade de carregar e descarregar por aqui? Não, aí o meu é por falta de espaço. No momento é falta de espaço e não tem espaço para colocar o produto. Então tem que esperar. Tem que esperar mais uns dias. Você também está esperando um pouco aqui? Estou esperando também. Desde sexta-feira estou aí na espera. E dizem que eu sou o primeiro da fila desde sábado, mas até agora não chamou ainda, não. Pois é, Cícero. Que dificuldade é, rapaz? E como é o dia a dia de vocês aqui no Pátia conviver-se com os outros motoristas? Estamos assim, todos os companheiros, todos os amigos, né? Que para nós, nós somos todos uma família, né? Costumamos, viramos uma família. Estamos aí, sabe? A vida nossa é compartilhar com nossos companheiros essa vida que nós temos, sabe? Isso é bacana. Tito, somos irmãos. Você que está sempre na estrada também, o que você acha do trabalho dessa turma? Paz, é um trabalho cansativo, né, gente? É o seguinte, nosso cidadão aqui. Qual a dificuldade maior que você está achando aqui? A maior dificuldade que a gente acha é, às vezes, que a gente chega é ter disponibilidade para descarregar rápido. Mas, às vezes, como ele falou, ele não tem. Ele passa quatro, cinco dias esperando para descarregar a falta de espaço nas companhias, né? Eu estou carregado com a Nidro. ao Conilho. Aí, já estou com dois dias aqui esperando para descarregar. E, até agora, não chamaram. Você que vem lá do sul, né? De uma região muito rica. O pessoal do outro está querendo separar o sul do Maranhão, do resto, né? Que história foi aquela? Essa história, sempre eu escuto isso aí. Agora, porque lá está desenvolvendo muito Imperatriz, aquela área ali. Então, eles pensam em se separar, mas eu acho muito difícil. O resto do Maranhão não vai querer separar, afinal, né? Mas, você que é garotão, você gosta dessa profissão de caminhoneiro? Eu cresci dentro, assim, de ônibus, caminhão, porque meu pai sempre foi caminhoneiro, motorista de ônibus, Estou realizando um sonho para mim. Antigamente, você trabalhava com os caminhões todos mecânicos. Hoje em dia, o que você está achando desse caminhoneiro totalmente automatizado? Olha, facilitou muito para a gente, né? A empresa hoje facilitou para nós aí. Os carros são os carros modernos, né? Em termos de caminhões, segurança, sim, melhorou muito, né? Bom, no caso, o que o patrão fala para você sobre a automatização desses veículos, hoje em dia, para você operar? Eles dão algum suporte técnico para você ou manda você, pega o caminhão e solta você na estrada? Sem apoio nenhum, sem aparato nenhum? Não, a empresa nossa aí, ela dá um suporte, sabe? Treinamento, tudo. Nós temos os treinamentos tudo direitinho. Já solta a gente já preparado já para, certo? Para conduzir esse veículo que eu estou com ele. Bom, pessoal, obrigado pelo bate-papo. Eu acho que aqui é um lugar interessante onde vocês se juntam para passar alguns dias. Como se vê, houve mesmo um grande desenvolvimento neste complexo portuário do Maranhão. Um bom retrato de um Brasil mais moderno, onde os portos ganham em eficiência e produtividade. Aloysio, eu fiquei sabendo que o Axor agora também oferece a distância entre eixos de 3.100 milímetros. Então, Murilo, agora a grande novidade desse Axor é o entre-eixo dele de 3 metros e 10, no 6 por 2. Quer dizer que são 3 metros e 10 entre os dois eixos? Qual é a vantagem? A grande vantagem, meu amigo, você pode colocar semi-reboque maior. Ideal para sergonheiro que transporta veículos grandes. Tem também algum outro tipo de carga? Também tem a carga paletizada, que você pode carregar até 30 paletes, 15 de cada lado, sem exceder o comprimento legal. É alguma boa vantagem isso? É uma boa vantagem. Você carregando mais, Murilo, no final do mês, vai ter um resultado melhor. E todo mundo vai sair ganhando. Uma boa coisa, né, parceiro? Muito boa. Mas, rapaz, já está no tempo. Vamos engatar nossa carreta e voltar para o trecho? Vamos lá.